São emoções que não cabem no peito, invadem as arquibancadas e fazem nascer campeões. O Vitor Hugo não para de se destacar nas provas com os cavalos. A Ana é a torcedora número um. Não consigo acostumar, né? Fico ansiosa, as mãos transpiram, o coração acelera. E muita torcida, pedindo sempre proteção, porque é um esporte perigoso. Mas é muito bom, muito gratificante. É bom demais, né? Porque a torcida a gente sempre agradece, mas quando é família, então, a gente tem um apoio muito mais forte. Inclusive, quando é a nossa mãe, a gente está apoiando ali na luta e na batalha. Aos 14 anos, ele brilha nas provas dos três tambores e das seis balizas comandando o negrito. A busca pelo ouro é cercada por garra e emoção. Toca, toca, toca! A galeria de troféus não para de crescer. Ocupa lugar de destaque na casa. O Vitor Hugo é um dos atuais campeões brasileiros. E tem irmãos que se dedicam ao skate e judô. Você para assim, para olhar assim, tem uma vozinha gritando lá, quando presta atenção, minha mãe gritando. Meu pai, família toda. É muito gratificante. A nossa família tem muitas pessoas que nos apoiam, né? Então, a gente vai formando os grupos, vai se dividindo. Ó, o Vitor Hugo está correndo em um lugar, o Miguel está competindo em outro. Aí vai uma parte para um lugar, outra parte para outro, para poderem se sentirem com esse carinho, com esse apoio, que é muito importante. O mês de maio também revela que a paixão de mães e filhos pelo esporte ainda está nos gramados. A Luiz e o Matheus são fiéis torcedores do Flamengo. E não perdem um lance que possa fazer o coração da família bater forte. A coleção de camisas vai muito além do preto e do vermelho. Cada peça tem uma história especial. Os primeiros dias de vida do torcedor mirim já foram intensos e marcantes. Assim que eu soube que eu estava grávida e era um menino, o meu irmão logo deu essa primeira camisa para ele, que falou que tem que ser flamenguista, vai ter que ser flamenguista. E eu acho que a profecia deu certo, porque cada jogo que a gente vai, a paixão dele só vai aumentando. E para a gente isso é muito gratificante. E no Maracanã veio a consagração de pisar no gramado mais conhecido do mundo, ao lado dos jogadores rubro-negros. Com a colaboração da Luísa, o quarto do Matheus é como se fosse uma extensão da Gávea. Momentos ao lado de ídolos como Gabigol só fazem crescer a admiração, amor e afeto que passam de geração a geração. A minha intenção é de criar esse vínculo de mãe e filho num ambiente totalmente democrático, num ambiente totalmente popular e virar uma paixão também. Música 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 Música